Eu sou o peixe a Deus Que a dor não me seja indiferente Que a morte não me encontre um dia Solitário, santo, é feito o que eu queria As condições estão piorando na vida das pessoas Com o desemprego em massa Nós temos quase 15 milhões de desempregados no Brasil A vida é muito mais dura do que aquilo que eles mostram lá E a realidade eles escolhem E agora deixa tirar direito dos trabalhadores Ferindo a Constituição Porque esse Congresso Nacional Deputados e senadores Muitos dos quais corruptos Não foram eleitos para reformar a Constituição Um dia triste para o Brasil Onde o ministro supremo tem a coragem De mandar retornar ao Senado Uma figura como essa Pega, repito, com a boca na botija Acabam de ser vendidas ou entregues Quatro usinas da SEMIC Por uma bagatela de 12,12 bilhões Quem diria, depois de roubar o presidente militar A gente volta ao Palácio Nazar Para lutar contra a censura Infelizmente, ao que tudo indica O presidente golpista Temer vai escapulir De ser... Na TV, só na TV, só na TV, só na TV O Lula fez o mundo para todos O programa de edição de vivência O Planar, o ProUni A Universidade Federal do Vado Que foi muito ruim Fez o parque, o parque de uma Para colocar para mim A minha casa, a minha vida O programa social A vontade no Brasil Para melhorar a vida do povo Nós queremos o sul forte Nós queremos a educação pública De qualidade Para que negros, pobres Os brasileiros e mineiros Possam estar Só é possível fazer isso Com o povo na rua Com a mobilização social Nós não podemos confiar No Congresso Nacional Majoritariamente golpista E nem no STS Acombatado Que torna em do campo Para que eles possam responder Porque permitiram a continuidade Do sistema de corrupção De retirada de direitos De arrasar o Brasil Como estão arrasando Sem que os deputados e deputadas Tenham oferecido resistência Sem sequer tenham permitido Nós só podemos sair das ruas O dinheiro que lomas Retirarmos o Temer do governo Convocar eleições gerais Retomar a democracia no Brasil E fazer com que o país Volte a desenvolver Gerar empregos Acabar com esse monte De desmanchas E de perda de direitos Os trabalhadores E restabelecer a democracia no Brasil Pessoal Um feliz 2018 Para todo mundo Que a gente tenha muita alegria Muita paz E principalmente muita luta Porque nós vamos precisar Vai ser o ano Da gente retomar A democracia Para o povo brasileiro Voltar com os programas sociais Fazer o Brasil desenvolver Crescer Com justiça social Mas para isso Só se tiver povo organizado Porque é depender Do governo Temer Da maioria do Congresso Nacional Do Senado Infelizmente Nós não podemos contar Mas contamos com a organização social Com a luta popular E o Brasil Precisa retomar o seu rumo Dividindo o governo Um grande abraço para todos Sempre na luta Obrigada a você Um beijo, minhas vezes E aí